Ninguém me levou tão a sério. Não, eu não levei a sério, mas... Vocês falando que o Vênus não gosta de vocês, vocês estavam bem empilhados com isso. É mesmo? Teve esporte? Eu não sei, a gente mente também. Eu acabei de falar. Teve um podcast, na verdade, que arrumou, quis fazer uma briga lá com a gente. E foi tudo combinado também, o plugado, a gente foi uma vez, o cara fez um vídeo falando o Bento foi o convidado mais mal que a gente teve, porque eu acho que tinha um fundo de verdade, mas ele quis fazer o assim, mandou pra mim. Foi em tom de piada? Não, ele mandou pra mim, ele falou, pô, a gente vai começar isso aí do Friado, legal, tal. E daí a gente saiu bem ruim, a gente começou a... Vamos levar isso 100% a sério. Daí, tipo, no outro dia o cara não aguentou, cara. Ele falou, porra, eu até deletei o vídeo lá. Obrigado, obrigado pela participação. A galera ia no Instagram dele, ficava falando da família dele, assim, sabe? Mas assim, eu achei que era o que ele queria, uma briga, assim, uma guerra de verdade. É fomentar uma fake news forte. É, eu fiquei o episódio inteiro falando, pô, vai lá. E vocês entraram no personagem, né? É, mas daí a gente viu a mini Z. É, super anti-ética, né? Até o... Pô, o cara é gente boa, eu gosto dele. Pra mim, ele não representa nada. A treta de vocês também foi fake? Não, a do Halloween, não. Infelizmente. Eu queria muito... A gente não atua tão bem, assim. Mas, tipo assim, teve duas tretas no ano passado que foram reais, assim. Depois, acho que nada foi muito real, mas, assim... Tipo assim, tem um pé na realidade, mas a gente exagera às vezes um pouco, né? Tipo, eu não tava putasso por causa de Predador 2, assim, mas a gente... Quando a gente tava discutindo de filme, a gente fica... Vou te falar, quando você tá num fluxo de conversa, você vai transitar por milhares, né? Sim. Se você tá mais ou menos relaxado e não tá armado... Sim. Você vai passar por emoções, né? A pessoa vai falar... Pô, que saco esse relógio. Desculpa, galera. Meu smartwatch. Foda, cara. Vocês já brigaram alguma vez sério aqui, assim? Não. Perto, nem perto disso. Mas tem... Sabe a série do Di Lopes? O Processo? Sim. A segunda temporada. A gente participou, né? Ele veio aqui nos estúdios, gravou em todos. E tem um corte que saiu disso que parecia muito que a gente brigou real. Porque era uma cena da série e ele pediu pra gente atuar uma criticando a outra, brigando, reclamando a outra e tal. Então eu ficava lá no outro espaço do café que tem aqui atrás. A Cris ficava aqui. Aí o Di Lopes sentado aí falando E aí, Cris, não vai começar? Aí a Cris falava assim Vai ver com a Mina das Públias ali, ó. Se ela já terminou de gravar as Públias. É. Colocando musiquinha nos stories. Aí ele vai lá e fala O que é que eu falo? A senhorita... A senhorita Cris... A senhorita incomodada com o meu sucesso. Com o meu sucesso, Paiva. E as pessoas acreditando. E o Di Lopes ficava constrangido aqui porque a gente começou o programa super animado. Ai, saudade. E aí ele ficava assim E aí o pessoal Isso mesmo, Di, expõe essas meninas falsas. Só que daí a hora que a gente faz A gente fez uma abertura fake do Vênus. A hora que ele tava aqui. Só que a gente faz uma abertura fake Over fake. Sabe? Tipo assim Oi, amiga! Ai, saudade! Como é que foi seu final de semana? Tipo, não tem como ninguém acreditar. E a galera postando isso aí de expõe essas meninas mesmo e é tudo falso. Tá com dois milhões. Vocês acreditam? Caramba, cara. Dois milhões, velho. E o Ben Uri, essa semana, cara, tá muito forte, né? Tá pegado. Tá na hora desse mês inteiro. Te agenda, né? O Ben tu não sabe que a gente tem uma agenda. Vamos falar, eu não sou o cara que eu organizo. Puxa bem, puxa bem. Isso. Tá legal? Boa. Às vezes eu falo um pouco mais baixo. Desculpa, pessoal. Animação, Yuri! Vou fazer uma... Como chama? Fonoaudi... Fonoaudiola. Fonoaudiola, né? Vou fazer. Uma hora. Mas que assim, a gente lançou essa animação, a gente tá com uma agendaça, assim. O Ben tu sabe só quando eu falo. Cara, tem que descer aí. A gente vai, não sei onde. Cara, eu vou te dizer, eu não tô em posição de ficar negando. Não, eu não vou. Não sei o que lá. Você queria negar aqui? É, o cara me aponta... Não. Tô sorrindo? Não! Mas assim, claro que não. Claro que não queria. Mas eu vou dizer, a pessoa, aliás, tinha ficado assim, realmente uma época, não sei se foi uma pilha tua, agora você tá falando, você meio que ficou botando uma pilha porque você conhece alguém daqui. Mas eu falei assim, caramba, a galera desmarcou mesmo a gente, hein? Aqui, né? No podcast. Isso ficou na minha cabeça um tempo, cara. Eu falei, cara... Te alugou um triplex na cabeça. A gente teve uma impressão tão negativa que as pessoas desmarcaram. Tem algumas coisas que eu falo. Vamos selar essa mensagem, então? Vamos. Gente, desculpa pela má impressão. A gente tem uma surpresa pra vocês. A gente trouxe um presente. Verdade? É, verdade. Vamos entregar o presente. Ó, esse é do Bento. Poxa. Muito obrigado, Yess. Isso aqui, escuta. A gente não faz com os outros convidados, não. É verdade. Olha só, tá vendo? Esse não é patrocínio. Pô, eu tô esperando já sair uma cobra. A ideia saiu da cabeça da Cris, a Dani executou e eu aprovei pra caramba. Olha. Vamos lá, vamos ver. Poxa. Com o maior carinho. Olha só. Que legal, hein? E mostra pra câmera. Deixa eu ver a minha. O que é isso aqui, Bentola? Copo com alça do Bento. Olha, é um verdadeiro autêntico. É a caneca do Yuri e o copo com alça do Bento. Olha aí, cara. Copo com o Ben Yuri e Vênus, hein? Aham. Vamos usar. Viu? Tô pro crossover. Obrigado, hein? Tem um adesivinho, um chaveirinho aqui, ó. Que fofo, né? Pra ninguém mais eu poder discutir com você, com seu copo com alça do Bento. Boa, isso aí, olha. Eu sei que não é uma caneca, porque tá escrito aqui. Então usa bem sua xícara, tá? Pode mais. Muito obrigado. Poxa, mas obrigado mesmo, galera. A gente até tinha que ter trazido algum presente pra vocês. A presença de vocês foi o presente. É, um bonequinho. É um bonequinho que a gente fez. Tinha um chaveiro aqui também, legal, hein? O dia que os meninos do Contrapartida foram lá, que eu entrei no chat, e aí a galera começou a apelhar, tipo, não acredito que esse pai vai estar aqui e tal, não sei o quê. Daí eu falei assim, os meninos vão lá, a gente vai levar um copo com alça pra eles, não sei o quê, e kkk. E aí, quando vocês estavam jogando, eu tava no chat torcendo pro Bento. O Bento vai ganhar e tal, não sei o quê. Daí galera, isso aí, Cris! É legal, a galera pega muita pilha, né? Tipo, quando a gente brigou de verdade, eu fiquei olhando isso. Eu falei, cara, galera, qualquer coisa que a gente fizer aqui, a galera vai levar a sério. E aquele dia foi sério, né? Eu achei que era zoeira porque saiu no canal de cortes com thumb e tudo. Eu falei, eles estão tirando, né? Ah, não, mas é que, assim, realmente quase acabou o podcast, naquela briga, assim, mas depois que eu, passou, né, assim, todo o problema, assim, eu acho muito engraçado aqui. Eu falo, pô, é, tipo, é melhor qualquer episódio do The Office, porque não dá pra você planejar aquilo de verdade, assim, sabe? Não, e o Bento vestido, era o quê? Vampiro? É, eu tava de vampiro pra essa ideia. Fantasia, assim, tava muito engraçado. Ontem foi realmente, voltou com as fantasias de novo. Ah, as mesmas? É, o pessoal ficou esperando que a gente ia brigar, mas normalmente não tem mais motivo pra brigar desse jeito, assim. É, galera, eu vou dizer, assim, pelo menos na minha, como eu sou, assim, quanto mais intimidade eu vou ganhando com alguém, mais eu fico mais, menos preocupado em... Claro, é normal. Sei lá, em ficar, ô Yuri, fica tranquilo, amigão. Cheia de toques, né? É, tipo, como é que você tá? Eu entendo que diferentes personalidades têm diferentes tipos de relacionamentos, de amizade, mas eu, sei lá, eu prefiro ser mais... Eu diria que é normal, mas menos filtrado quando eu tô com gente. E às vezes eu me esqueço também. Que tem câmera. Que tem câmera, que tem outras pessoas, e às vezes eu... E outras pessoas ficam magoadas com coisas, eu esqueço às vezes. Qualquer tipo de relacionamento aí, tipo, namorado, ou amizade, ou qualquer tipo de relacionamento que tenha fã, né? Tipo, grupo, a gente já conversou aqui com as meninas do Ruge, por exemplo. As pessoas imaginam que o olhar que elas têm de carinho por aquelas pessoas, elas nunca podem brigar, elas nunca podem se desentender, nunca podem terminar, nunca podem, né... E aí, hoje, a Dani me mandou o vídeo de um casal famoso, amigo nosso, que os dois postaram vídeo juntos pra dar notícia, falando assim, gente, a gente tava casado com um milhão de pessoas. E aí você fica tendo que dar satisfação. Não é só a briga aqui. Aí você tem que falar assim, gente, tá tudo bem, sabe? Dá satisfação. Você achou tão chato, mas beleza. Foi um chato take, dá satisfação. Tom Brady terminaram, né, essa semana. Sim. Gisele Binsch, né? Aí você quer postar assim, que se foda esse filha da puta, mas você tem que postar, a gente se respeita. E aí tinha uma super discussão de quem era superior no relacionamento, né? Quem tinha mais dinheiro. É, então isso é... É uma parada assim, cara, qual é a finalidade disso? E daí quem tem mais dinheiro... Ah, a galera discutindo, né? É, tipo, o Tom tem menos dinheiro que a Gisele. Ela é muito melhor do que ele. Não o Tom que... O mais legal. Que devia ficar com alguém melhor do que a Gisele. O mais legal é que o menos dinheiro é, tipo assim, um tem 37 milhões, outro tem só 30, né? Só 30. É, foda isso. Vocês devem saber bem. Quando você faz uma dupla, a galera automaticamente fica muito comparando o tempo inteiro, assim, falando, ah, ele é melhor nisso, ele é melhor... E no Halloween foi a primeira vez que bateu a ficha forte pra mim disso, assim, sabe? Eu falei, cara, qualquer coisa que eu falar aqui vai ter alguém que fala, não, o Bento tá certo, o Yuri tá certo, isso aqui lá. E, tipo assim, a gente nem tava brigando... Esse dia a gente tava brigando, mas, no geral, a gente nunca tava brigando um com o outro e já tinha esse clima, sabe? E isso me incomodava muito no começo, assim. E aí o Bento, pra mim é novo, né, esse negócio de estar exposto. Faz um ano e meio que a gente tem o podcast, eu nunca fui de ficar tão exposto na câmera, assim, o Bento já tava bem mais acostumado com isso. E aí ele me deu um conselho, cara, que foi muito bom, que ele falou, cara, a maioria da galera só tá zoando, cara. E quando eu penso isso, eu falo, ah, é só alguém que tá entrando lá pra falar qualquer coisa, pra chamar atenção ali. Isso não muda nada na sua vida. E, assim, hoje em dia é muito difícil alguma coisa... Você tem falado muita merda. Com essas coisas, assim, de... Você tá ali, velho, foda-se, sabe? Tipo, é uma... O que importa é a galera que vai se inspirar por você, que vai fazer coisa legal, porque você falou alguma coisa legal, os fãs, assim. O resto é a galera querendo zoar. Eu imagino muito alguém entrando e falando uma coisa só pra falar ali, assim, sabe? E foda-se, também pode falar. O Ben Moore, em um ano e meio, ele tá com muita influência nas pessoas, né? No público, e não só na vida das pessoas, mas também na vida de vocês, né? Sim, então, total.